Um homem foi preso, suspeito de comandar um laboratório de drogas em Guarapari. Na casa dele foram encontrados 100 mil reais em dinheiro e uma arma. Tiago dos Santos, de 29 anos, foi preso pelos policiais em sua casa, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Ele estava foragido há um ano e é apontado pela polícia como chefe de uma quadrilha que fornecia drogas para a Grande Vitória. Esse imóvel era adequado para a fuga, ele era praticamente perfeito. Ele ocupando um quarteirão todo, permitia a saída por duas ruas diferentes. O carro dele já se encontrava posicionado, virado para frente da rua, na rua Aracruz, com uma mala pronta, com todos os artigos dos quais ele precisaria para a fuga. E o dinheiro dele já se encontrava reunido, juntamente com a chave da Toyota Hilux e com a arma de fogo apreendida. Dentro da casa do Tiago, uma residência de alto padrão, a polícia encontrou computadores, celulares e relógios. Além de uma quantia de cerca de 100 mil reais em dinheiro e uma arma, que ele descartou assim que percebeu a presença dos policiais. Já na garagem e na calçada da casa, a polícia encontrou dois carros. Um deles, avaliado no valor de 75 mil reais, que foi comprado em janeiro deste ano, à vista. Nós constatamos que esses veículos estão em nome de pessoas que não têm a menor condição de... não teriam condição de adquiri-los. A dona do carro comprado em janeiro por 75 mil é auxiliar de enfermagem, só foi ao local para assinar o recibo do carro. A polícia chegou até Tiago depois de fechar um acordo de delação premiada. Ao todo, seis pessoas foram citadas pelo delator. Entre elas, Tiago, como sendo o chefe da organização criminosa e também o dono de um laboratório de produção de cocaína, que foi fechado pela polícia em fevereiro do ano passado. O local estava escondido dentro de uma casa de luxo, no bairro Buenos Aires, em Guarapari. Na ocasião, o proprietário do local não foi localizado e ninguém envolvido havia sido preso. Com a prisão de Tiago, a polícia agora trabalha para encontrar os dois outros últimos integrantes da quadrilha.